Quero ir na ponte do teu ser Teus cabelos molhados Pelo orfalho que a natureza reza Com a sutileza que lhe fez a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar e desamata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com si Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o primeiro Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar, vou me embrenhar Vou me embrenhar e desamata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Ai então vou te amar com si Ai então vou te amar com sede Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te pegar no colo, te fazer mulher Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro O amor é demais Eu me sinto nas estrelas Se eu vejo a lilás Só você sabe fazer Cheiro de primavera Cheiro de primavera Arro de sedução Me pega com jeito Me põe no seu coração Nessa minha ânsia louca Vou ao céu da sua boca pra te seduzir Sinto o gosto mais gostoso Desse mel maravilhoso Desse mel maravilhoso Que eu quero pra mim Vem pra me amar Deixa eu te sentir Deixa eu te ganhar Te fazer sorrir Te quero Te quero, te quero Te quero, te quero, te quero Te quero de qualquer maneira Brejeira, dengosa, parceira Meu sol de verão Cheiro de menina, moça Bruto de um sabor Bruto de um sabor sem fim Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim Te quero, te quero, te quero Te quero de qualquer maneira Brejeira, dengosa, parceira Meu sol de verão Cheiro de menina, moça Bruto de um sabor sem fim Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim Nessa minha ânsia louca Vou ao céu da sua boca Pra te seduzir Sinto o gosto mais gostoso Desse mel maravilhoso Que eu quero pra mim Vem pra me amar Deixa eu te sentir Deixa eu te ganhar Te fazer sorrir Te quero, te quero Te quero, te quero, te quero Te quero de qualquer maneira Brejeira, dengosa, parceira Meu sol de verão Cheiro de menina, moça Bruto de um sabor sem fim Bruto de um sabor sem fim Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim Te quero, te quero, te quero Te quero de qualquer maneira Brejeira, dengosa, parceira Meu sol de verão Cheiro de menina, moça Bruto de um sabor sem fim Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim Te quero, te quero Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim Te quero, te quero Te quero, quero só pra mim, meu amor Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim, meu amor Ei, ei, ei Ei, menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponto A gente pode partir Ei, menina Ei, ei, ei Ei, menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponto A gente pode partir Quem sabe indo pro Recife E ou então, Sergi A gente compra um jipe lá Ou direto pra Bahia Que eu tenho uma tia lá Pra só comer, beber, dormir E não pagar Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir E não pagar Ei, ei, ei Ei, menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponto E a gente pode partir Ei, menina Ei, ei, ei Ei, menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponto A gente pode partir Eu sei que no nordeste Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, menina Que vida boa a gente vai levar Melhor que a vida de rainha e rei Melhor que tudo que se imagina Mas pra só comer, beber, dormir E não pagar Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir E não pagar Ei, ei, ei Ei, menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponto E a gente pode partir Ei, menina Ei, ei, ei Ei, menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro ponto E a gente pode partir Ei, menina Ei, ei, ei Ei, ei Menina de cabelos longos Quero te levar pra longe E no primeiro ponto E a gente pode partir Ei, menina Ei, ei, ei Ei, ei Ei, menina de cabelos longos Vou me sentir dono da grandeza Da beleza que é o mar Me sentirei dono do mundo É só você namorar Pra você serei poeta Cantarei em prosa e verso Te garanto, sendo minha Serás dona do universo Tudo que tiver no mundo Será seu E todo o seu universo Será meu Dotado das experiências Que tive na vida Vai acontecer De qualquer conquista Maior será você querida Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Verá que meu mundo Pertence a você Vai acontecer Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Verá que meu mundo Pertence a você Vou me sentir dono da grandeza Da beleza que é o mar Me sentirei dono do mundo É só você namorar Pra você serei poeta Cantarei em prosa e versos Te garanto, sendo minha Serás dona do universo Tudo que tiver no mundo Será seu E todo o seu universo Será meu Dotado das experiências Que tive na vida De qualquer conquista Maior será você querida Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Verá que meu mundo Pertence a você Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Verá que meu mundo Pertence a você Vai acontecer Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Verá que meu mundo Pertence a você Vai acontecer Vai acontecer Acorda amor Já é hora de fazer o café Já é hora de fazer o café Enquanto você forra a mesa Eu vou na tenda E compro o pão Tem manteiga não Liga não Tem bronca não Tem manteiga não Liga não Tem bronca não Nem Vem Vambor a luz Já é hora de fazer o café Sabe como é que é Eu tenho que pegar o trem das seis E não ai chego As sete lá Eu já falei pra você Deixa de assistir a novela das dez Esquece de lembrar do compromisso Quem não tem nada com isso Fica sem café Até logo amor, logo mais Te trago mais amor Hoje quando eu chegar Quero te levar pro bar Quero te feitar de amor Quero te fazer cantar Te quero de qualquer maneira Porém, de tempo te amar Quero te ver o melhor Ei amor Se você quiser dormir e que durma Não esqueça a cabeça linda Eu me viro por aí, amor, amor, amor Ei amor Se você quiser dormir e que durma Não esqueça a cabeça linda Eu me viro por aí Ei amor Se você quiser dormir e que durma Não esqueça a cabeça linda Eu me viro por aí Ei amor Se você quiser dormir e que durma Não esqueça a cabeça Sempre nos desentendemos Mas o amor não acaba É grande atração que a gente sente um pelo outro É quente como a brasa Lembra aquela madrugada Que eu cheguei tarde Que eu cheguei tarde a lhe ver seus cabelos E você entregou-se toda Sentir que o dia amanhecer Amanheceu mais cedo E você entregou-se toda Sentir que o dia amanheceu mais cedo Louca 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 No jeito gostoso de amar Louca Me tira do sério pra lhe desejar A gente se ama Louca A gente se ama Se entrega Se entrega Se entrega e se inflama Se entrega e se inflama E de novo me chama Quero ficar Quero ficar Fonte dos desejos meus Linda criatura Tentação, sedução Que vem no meu sonhar Gosto tanto, tanto Quando você jura Que somente eu Vou lhe saciar Louca 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 Do jeito gostoso de amar Louca Me tira do sério pra lhe desejar Louca A gente se ama Se entrega e se inflama E de novo me chama Amar, querendo ficar Morte dos desejos meus, linda criatura Tentação, sedução, que vem no meu sonhar Gosto tanto, tanto, quando você jura Que somente eu vou lhe saciar E somente eu vou lhe saciar Oh, louca Louca, um jeito gostoso de amar Louca, me tira do sério pra me desejar A gente se ama, se entrega e se planta E de novo me chama Querendo ficar Louca, um jeito gostoso de amar Louca, me tira do sério pra me desejar A gente se ama, se entrega e se planta E de novo me chama Querendo ficar Louca, louca Louca, um jeito gostoso de amar Louca, louca, louca Louca, louca, louca Louca, 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 louca Louca, 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 louca Lindo é você ser a minha mulher Lindo É a busca da felicidade Sem preconceito de idade Sem preconceito de cor É um beijo bem molhado Um abraço bem laçado É a paz que eu te dou Quero, 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 quero Quero teu amor Ser tomado como escravo Ser tratado de senhor Te caçar e ser a caça Feito a caça e o caçador Nossos corpos se entregando Isso é lindo, é amor Quero, 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 quero Quero teu amor Ser tomado como escravo Onde não mora ninguém Onde não passa ninguém Onde não vive ninguém É lá onde moro Que eu me sinto bem Moro onde moro 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 Onde não mora ninguém Onde não passa ninguém Onde não vive ninguém É lá onde moro Onde não moro Onde não moro Onde não mora ninguém Onde não passa ninguém Onde não vive ninguém É lá onde moro E eu me sinto bem Não tem bloco na rua Não tem carnaval Mas não saio de lá Meu passarinho me canta A mais linda cantiga que há Coisas lindas Coisas lindas Vem do lado de lá Coisas lindas Vem do lado de lá Moro onde moro Eu me sinto bem Moro Onde não mora ninguém Onde não passa ninguém Onde não vive ninguém É lá onde moro É lá onde moro Que eu me sinto bem Uma casinha branca No arco da serra Um coqueiro ao lado Um cachorro madro amarrado Um fogão de leira Todo fumaçado É lá onde moro Aonde não passa ninguém É lá que eu vivo sem guerra É lá que eu me sinto bem É lá onde moro 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 Little auf Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal